Estamos aqui no pré-jogo, o pré-jogo não, que já é o jogo, aqui no canal de outubro, zero a zero, vitória e glória lá no Barradão, com glória segurando, vitória, está aqui, o último Grenal, o registro do último Grenal do ano. Esse é o pré-jogo do campo, esse é o pré-jogo, nossa vida carinha, esse aqui é o do campo, e precisa ser só escrito o pré-jogo, só escrito o pré-jogo, é, esse é o pré-jogo do campo. A vibração pessoal, esse com certeza é o último Grenal do ano, o Grêmio está na Série B, o Inter na Série A, então só em 2023, só em 2023 o próximo Clássico Grenal. Então, pessoal, os registros, vamos dizer, porque nós é histórico de 2022, tá pessoal? Estamos acompanhando vitória e glória da Macaria.